É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai e vem. Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man, troca de identidade, versão brasileira, Alamo. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando, estamos voando a uma altitude de 36 mil pés e dentro do horário para a nossa chegada em Genebra, Suíça. Espero que o Rush esteja bem naquele compartimento de cargo horrível. Nós poderemos brincar com ele quando chegarmos a Genebra. Teremos bastante tempo para nos acomodarmos no hotel e descansar antes da Conferência Internacional de Ciência que começa amanhã. Eu já me sinto bem descansado. Eu disse que já me sentia descansado? Eu não acredito, de onde eles vieram? Ah, você não gostaria de saber. Viemos te pegar, seu pé azul. Eu não posso usar meu canhão de plasma aqui, é muito perigoso. Eu darei a volta por trás deles. Não, Will, não vá. É melhor apertar seu cinto de segurança. Eu vou te cortar em pedaços. Ah, não vai não. Que tal uma bebida gelada para acalmar os rapazes? Não está dando certo. Vamos dar o fora daqui. Will, não vai gostar nada disso. Fique atrás de mim, Will. Mas Rush está lá embaixo. Podem machucá-lo. Mas, para onde eles foram? Esta é uma boa pergunta, Will. Eu gostaria que você pudesse falar. Deve ter visto para onde eles foram. É, mentira, 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 mentira. É como se eles tivessem desaparecido no ar. Um truque muito eficaz a 36 mil pés. Talvez aquilo ali tenha alguma coisa a ver com isso. Nunca vi uma coisa assim, doutor. Nós o levaremos com a gente quando chegarmos em Genebra. Começarei a análise assim que chegarmos em nosso hotel. Eu espero que a gente consiga descobrir depressa. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Seus idiotas, vocês não só falharam em capturar o Mega Man? Como deixaram minha câmara de transporte no avião? Se o Dr. Light descobrir para que serve, meus planos estarão arruinados. Precisamos agir rápido. Eu preciso de dinheiro para continuar minhas operações. Meu plano não pode falhar. Vocês não podem falhar. Agora escutem atentamente. Aqui está o que eu quero que vocês façam. Eu sou o Dr. Light e acho que nós temos reservas. Sim, é claro. Nós temos uma suíte reservada para vocês. Eu mandarei subir suas bagagens imediatamente. Eu quero sair daqui. Eu quero. Trace. Rush, não. Sente. Nossa. Eu acho que o Rush estava louco para sair daquela gaiola. Nossas desculpas. Você sabe como são os cachorros. Mesmo os cachorros robôs. Vamos, Rush. Vamos para o quarto antes que você quebre alguma coisa. É isso aí. Tenha muito cuidado com isso. Eu quero descobrir exatamente o que é e como funciona. E o que o Willie planeja fazer com isso? Ah, é aqui. Muito bonito, não? É. Esta é a nossa casa por enquanto. Pelo menos até que a Conferência Internacional de Ciência tenha terminado. Vamos desfazer as malas e eu darei uma olhada no brinquedinho do Willie. E este é o famoso Palácio das Nações, sede oficial da Liga das Nações. Agora é usado para conferências internacionais e reuniões decisivas. A barra está limpa. Vamos entrar. Aquele é o portão que queremos. Este portão não deveria ter um alarme. Obviamente, um engano. Deixe isso para lá. Nós temos companhia. Cuidado! Meu alarme de emergência. Veja o que está errado, Mega Man. Há uma confusão no Palácio das Nações. Vamos lá, garoto! Vocês dois mantenham-nos ocupados. Eu tentarei chegar até a Câmara de Transportes. Guts, Snake, Guts. Eu deveria saber. Vamos dar nossas calorosas boas-vindas. Meu Mega Man. É, parece que eles apareceram novamente. Perto, mas não o suficiente. Parece que os deixamos tontos. Mas o que? Quem foi que deixou quem atordoado? Eu não falei isso, Inútil. E por que não? Ora, mostra a ele por que não, Gutsman. Não faça isso. Prendam-se ou eu destruirei eles. Alguma ideia, garoto? Mega, ainda não. Mega, Mega. Right back. Messages. Renda-se, irmãozinho. Junte-se ao time dos vencedores. O meu time. É, acho que eu não tenho outra alternativa. Eu imaginei que diria isso. Pensando bem? Nunca! Vá buscar, garoto! Talvez vocês queiram fazer um pequeno passeio turístico. Puxa, que mundo é esse onde não se pode confiar no próprio irmão? Atrás de garoto, pegue eles. O que vocês estão fazendo aqui? É mais divertido do que turismo. Atrás deles sobe em azul. Espero que estejam usando os cintos. Nós podemos fazer aquele ônibus em pedaços. Eu preciso falar com o Willi para incrementar sua inteligência. Nós deixamos a câmara de transporte desprotegida. Vamos! Nós não podemos deixar que eles peguem a câmara. Cuidado! Oh, droga! Nós nos perdemos. Bom trabalho, Mega Man. Você nos salvou e conseguiu expulsados. É, mas eu aposto todos os meus chips como eles vão voltar. Sinceramente, estou muito preocupado. O que o Willi poderia querer no Palácio das Nações? E o que ele está fazendo com essas câmaras? Eu não sei, mas com certeza temos que ficar de olhos abertos. É, eu que eu bem, eu que eu bem. Certo, você também, garoto. Não gostariam de descansar, rapazes. Estão horríveis depois daquela batalha. Pelo menos eu desativei essa câmara. Willi não poderá usá-la para nenhuma de suas trapaças. Por que não vai dormir, doutor? Vou ver se consigo descobrir algo mais sobre o funcionamento desta coisa. Boa ideia. Eu estou muito cansado e nós temos um dia muito ocupado amanhã. Seus trouxas. Mega Man me derrotou pela segunda vez. E duas vezes é demais. Você estava completamente errado quanto àquele portão, Willi. Não deveria haver um alarme nele. Não se preocupe. Eu tenho uma ideia. Mega Man vai ajudar o meu plano a funcionar. Eis o que eu quero que façam e sem erros desta vez. Durma bem, doutor Light. Precisa descansar. Ei, você trapaceou. Ah, eu não. Vão acordar o doutor Light. Quem ligaria a esta hora? Alô? Mega Man, aqui é o doutor Hulau. Preciso falar com você. Ah, sim. O velho amigo do doutor Light. O que há, doutor? Não, não. Não podemos falar por telefone. Não é seguro. Preciso vê-lo imediatamente. Não pode esperar até amanhã? Não. É urgente que eu te mostre uma coisa muito importante. Muito secreta. Encontre-me no centro velho em dez minutos. Tudo bem. Estarei lá. Ei, doutor Hulau. Onde está? Estou aqui. Vamos, siga-me. Para onde estamos indo? Venha por aqui. Temos que ter certeza de não estarmos sendo seguidos. Está aqui. Veja, há coisa que eu queria te mostrar. Onde encontrou? Foi um presente. Do doutor Willy. Proto Man. Sou eu mesmo, irmãozinho. Muita gentileza, juntar-se a nós, Mega Man. Curto circuito, eu fui pego. Cat Man, Cat Man, Snake Man. Pronto, doutor Willy. Digite a sequência do código especial, Proton Man. Zero, dois, cinco, A-L-T. Agora, abra as câmaras. O que foi que aconteceu? Você acabou de fazer uma pequena viagem especial, Mega Man. Ou devo chamá-lo de Snake Man. Eu usei minha câmera de transporte para mudar os seus circuitos para o corpo de Snake Man. E os circuitos do Snake Man para o seu corpo. Ninguém vai perceber, até que seja tarde demais. Preciso ir. Preciso achar o doutor Light. Ele não poderá ajudá-lo, Snake Man. Socorro, me ajude a chegar ao doutor Light. Vejam, é o Snake Man. A ti, hein? Não, não. Eu sou o Mega Man. Mega Man will be right back after these messages. Eu sou o Mega Man. Eles não acreditam em mim. Não acreditam que eu sou o Mega Man? Por que ele não está lutando? Este corpo parece estar ousado demais. Acho que ainda conseguiria encontrá-los, mesmo com este corpo vagaroso desse jeito. Ele está aqui em algum lugar. Eu detesto fazer isso, com uma árvore tão bonita. Mas não posso me arriscar a machucar esses policiais humanos. Coitado! Ótimo, eu me livrei deles. Ele fugiu. Comunique os outros. Ainda vamos pegar Snake Man. Brilhante. Eu sou o mesmo brilhante. Agora, Mega Man, meu mais novo robô. Você pode pegar a câmara de transporte do quarto do doutor Light e colocá-la no auditório da conferência. Ninguém vai suspeitar de você. Pode deixar, doutor Willing. Depois, o restante de vocês será transportado para o auditório. Quando a conferência começar, peguem os cientistas e tragam-nos aqui para a Fortaleza Caveira. Certo. Entendi. Certo. Então, o que vocês estão esperando? Logo, todos os grandes cientistas do mundo serão meus prisioneiros. Eles vão valer milhões, bilhões e rescate. Eu terei dinheiro mais do que o suficiente para continuar com o meu maravilhoso trabalho com o mal. Com licença. Preciso ver o doutor Light. Ele saberá o que fazer. Snake Man. Bro, sou o Mega Man. Acha que eu queimei meus circuitos ou algo assim? Eu vou chamar Mega Man imediatamente. Saia daqui imediatamente. Calma, garoto. Não me reconhece. Eu vou chamar Mega Man. Mas, doutor Light, eu estou bem aqui. O Willing fez alguma coisa comigo. Eu não quero machucar ninguém. Ele foi embora. Mas nós lhe demos uma boa lição. Não foi? Imaginamos. Eu recebi o sinal de emergência. O que está acontecendo? Nada. Nós só derrotamos o Snake Man. Só isso. Bom trabalho, irmã. Bom trabalho. Eu não entendo o que o Snake Man queria. Ele nem sequer reagiu. Talvez os circuitos dele estejam com defeito. Ele queria me convencer de que era o Mega Man. Imagina. Imagine só. Achei que eles nunca fossem dormir. Eles terão uma surpresinha amanhã. Puxa vida. Eu não só tenho que conseguir o meu corpo de volta, como tenho que impedir o Willing. E o que quer que ele pretenda, essas câmaras de transporte dele fazem parte do seu plano. Eu preciso me esconder até amanhã. Muito bem, senhoras e senhores, por favor, sua atenção. Teremos um dia cheio na conferência de hoje. E começaremos dentro de alguns minutos. Vai começar o show. Apenas um novo invento de segurança do Dr. Light. Bom trabalho, irmãozinho. Vamos dar ao Dr. Light, aos seus amigos cientistas, umas férias gratuitas. É, na Fortaleza Caveira. Senhoras e senhores, a conferência inicia-se agora. O que é isso? O que é isso? Ah, não! Sim! Acho que querem saber por que chamamos vocês aqui. Venham, amigos, e ninguém vai se machucar. O que é isso? O que está acontecendo? Vocês ouviram? Dentro da câmara. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você vem conosco. Não vai doer nada. Eu prometo. Por que o Mega Man está ajudando os robôs de Willy? Snake Man disse a verdade. Willy deve ter usado a câmara de transporte para trocar os circuitos deles. Bro, Rush, vão até a câmara. Eu não acredito. O meu irmão é uma cobra. Você não é páreo para mim, Snake Man? Talvez não, mas eu tenho alguns truxes na minha manga de cobra. Assim que eu entrar, digite esse código. 025A, Enter. 025A, Enter. Não! Snake Man levou o Mega Man para dentro da câmara. Se ele destituir os circuitos, estaremos numa grande rasgada. Quem é quem? O que é o quê? Vai me pagar por isso. Precisa praticar? Tirou o alvo. E aí, já descobriram? Sou o Mega Man ou o Snake Man? Calma, pessoal. Suspendam o fogo. É o Mega Man. Ele está com a arma de Snake Man. Vamos dar no pé. Você corre, eu luto. Então, defenda-se. Agora eu vou. Eles fugiram, mas não vão voltar. Doutor Lloyd, o senhor está bem? Sim, sim, estou bem. Agora que você voltou ao seu velho corpo, Mega Man. Ordem, pessoal. A conferência pode prosseguir agora graças ao verdadeiro Mega Man. Ah, isso deve servir. Este sinal vai evitar que o Willi volte a usar essas câmaras de transporte novamente. Ah, que pena. Até que era uma boa ideia, embora usada para maus propósitos. Mas, quer saber mesmo? Eu não gostei muito de ser uma cobra. Fique abençado. Vamos voltar logo depois desses mensagens. Vamos lá. Fique abençado. 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 Obrigado.